Olá galera, canal amigos da Vila na área Beleza Galera, acabei de sair do meu curso E eu tô de bicicleta elétrica Tô de bicicleta elétrica aqui E galera Resolvi gravar e subir gravando Com vocês pra minha casa Pra mim, explicando as coisas do canal Beleza? Então eu vou ajustar a câmera aqui E vou ir conversando com vocês Beleza? Vai ser tipo um big vlog Beleza? E é galera, tá corrido Demais, demais, demais Galera, calma aí que eu vou Ajustar essa câmera aqui Aí Bora Tá corrido demais, demais, demais Galera Tá tendo aula Agora tá difícil pra caramba pra nós gravar Tá tendo aula E as aulas que começou agora Tá atrapalhando muito O canal, galera Atrapalhando muito Tá muito corrido Editando vídeo Fazendo trabalho de escola Tá corrido demais, demais, demais Aí quando eu não Igual o Pedro falou no vídeo passado Quando eu não tô fazendo vídeo É ele que faz Tá corrido pra caramba, amigo Galera, se estiver batendo vento aí Porque tá meio ventando Tá chovendo pra caramba aqui em Bataguaçu Tá chovendo pra caramba, amigo Parou um pouco de chover Eu resolvi pro curso Bicicleta elétrica, galera Meu pai, né Resolvi pegar ela Porque tava chovendo E eu tava com uma preguiça De descer de bicicleta Então eu resolvi Descer de bicicleta elétrica Ela é uma bicicletinha simplesinha Tipo uma motinha, tá ligado? Tipo uma bizinha Bem ajeitadinha O painelzinho dela Daorinha Que é as marchas Você troca as marchas aqui Olha lá Primeira Segunda Terceira Deixar na segunda aqui Mas ir de leves Vamos lá É, galera Tô falando pra vocês Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá difícil Tá fácil Dá umas esticadas nervosas É, e agora mais que eu tô tendo curso Aí tá ficando mais difícil ainda Pro canal Tá ficando mais difícil ainda Pro canal, galera Tá ficando mais difícil Aí eu tenho que editar vídeo Aí terça e quinta eu tenho curso Terça e quinta eu tenho curso Aí na terça Quando não dá pra me gravar O Pedro grava Tipo aqui agora Resolvi gravar, né? Porque Tava subindo de bicicleta elétrica Pra quem não sabe Eu tenho uma bicicleta elétrica já Pra vocês ficarem sabendo Pra vocês ficarem cientes E já deixa nos comentários aí Que a gente pode Tá fazendo de bicicleta elétrica Algumas experiências, tá ligado? Algumas experiências Com a bicicleta Com essa bicicleta aqui Mas não é todo dia Que eu posso pegar ela também, né, galera? Porque meu pai trabalha com ela E fica difícil pra pegar ela Mas vai comentando aí Se vocês querem que a gente faz Algum Alguma coisa com ela, sei lá Aumenta aí Chovendo pra caramba Tá chuviscando E os chuviscos, tá ligado? Moia Dá pra moiar os chuviscos Tá difícil? Tá difícil Tá difícil Se a galera estiver batendo o vento aí É por causa que eu tô correndo um pouquinho aqui E tá difícil Ah, o vento tá batendo aí Tá ficando ruim Ai, ai, ai O painelzinho dela Chovou Posso dar até um rolê com ela Nos dias de sábado, né? Da hora dar uns rolê com ela Nos dias de sábado Eu posso até pegar ela Só pra nós dar uns rolê Devagarzinho aqui Porque aqui é pedra A pedra fica batendo muito É isso aí, galera Tá sendo muito corrido o canal Mas mesmo assim Não vai desistindo Não vai continuar o canal E galera Quem quiser a pulseira do canal Meu WhatsApp vai estar aí No primeiro link da descrição Beleza? Primeiro link da descrição Vai estar no WhatsApp Corre aí Garante a sua Pra quem não tem Corre que garante a sua O pracinha não tem ninguém O pracinha tá vazia Chovendo, cadê? Não tem ninguém na praça Movimento Ninguém, ninguém, ninguém Ninguém, ninguém A painelzinha dela A painelzinha Dá pra terceira Não vou correr muito aqui Porque é pedra Não dá uma esticada Pra vocês verem Mas é pedra Fica batendo muito Então nem vou esticar Vou ir de leves Ai, ai Vem de leves De leves Vamos ver de leves Galera Já tá escurinho Já, galera Acho que agora Agora deve ser umas Será que já é umas oito horas? Só umas sete e meia Oito horas já Eu saio do curso sete horas Ah não Deve ser umas sete Sete e vinte agora Porque eu saio do curso sete horas De boa Chegando em casa já Já Chegando Chegando em casa aqui já Cheguei, cheguei, chegando Cheguei, 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 cheguei Cheguei, galera, tô aqui em casa já Cheguei na frente de casa aqui já Galera, tá aqui, ó Dá uma explicada pra vocês na bicicleta Aqui tá o painel dela, galera Vai até, ó Primeira, segunda Terceira marcha Aqui o retrovisorzinho Retrovisor da hora Deixa eu estacionar ela aqui pra vocês Dá unhada Pra nós até fazer umas experiências com ele Olha aí, galera, ó Da horinha, ó Tá chave, ó Tá da hora pra caramba, ó Aqui abre, ó Se você quiser carregar alguma coisa aqui Sei lá, alguma coisa grande, ó Bicicleta também dá pra carrega nela Em cima dela aqui, deitada, tá ligado? Banquinho, da hora Dá pra você carregar uma criança aqui, ó Tá ligado? Pra criança segurar Bem da hora Bem louca a bicicleta Aí uma mola bem grandona nela aqui, ó Chavoso Lanterna, tudo certinho Aqui tá meu suporte, ó Suporte pra mim gravar meus big vlogs Só que nem usei hoje Nem usei Tá aqui meu suporte Galera, eu vou entrar ali pra dentro de casa ali Galera, voltei Tô aqui dentro de casa aqui, galera Tá achando que estando muito lá fora Tá dando até pra molhar Então eu resolvi finalizar o vídeo aqui dentro, galera Galera, é Deixa suas perguntas aí Que não vai estar respondendo Vai fazer um vídeo só pra responder As perguntas de vocês Então deixa a sua pergunta aí embaixo Nos comentários aí Que não vai estar respondendo Qualquer pergunta aí nos comentários Beleza, galera? E quem gostou Deixa aquele like nervoso E quem não é inscrito do canal Se inscreve aí Que é de graça, galera E quem quiser a pulseira do canal Meu número vai estar aí No primeiro link da descrição Vai estar meu número aí Pra quem não comprou Vai lá correndo Garante a sua, galera Somente 4 reais a pulseira Beleza, galera? Fechou? É nóis Valeu e fui!